Olá, Luís Pessoal, daqui é o Tegarazinho do Vizinho Pessoal, 10ª Vizinho de Unboxing e Review. E hoje estamos aqui a fazer a unboxing e review dos novos Ozone Reis Z50. Vocês devem conhecer os Ozone Reis, por amor de Deus, esses fones são mais conhecidos, sabe o que é. Mas agora vocês têm as suas novas gamas, os Z150 que são, a meu ver, tops, 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 tops. Não, estou a falar sério, são lindos, são lindos. Para mim, estes fones são... lindos. Por isso, hoje vamos ter aqui a review e a quem é que eu quero agradecer ao Ozone e à GamerShop. Muito obrigado mesmo. E é assim, eu vou ficar com estes fones, vou utilizar estes fones no meu segundo PC. Porque no primeiro vou usar os que ainda tenho. Mas pronto, hoje o que é que eu vou fazer pela primeira vez? Vocês têm muito despedido. Vou tentar, vou tentar, não prometo, vou tentar testar o micro destes headsets. Ok? Eu vou tentar testar o micro para ver se o micro é bom ou não. Muita gente pede-me para testar o micro, por isso hoje vou tentar fazer uma coisa mais aprofundada. Qualquer das famas, já sabem que eu não sou o melhor do mundo a fazer reviews e unboxings, mas mesmo assim, dão sempre a minha opinião sincera. Digam aí vocês o que é que acharam dos microfones do headset, que eu vou mostrando ao longo do vídeo. E claro, não se esqueçam, mega likezão. Se quiser um periférico do Ozone, qualquer coisa assim para PC, já sabem, GamerShop, está aí o código de desconto na descrição, que é o teu gosso aqui. E let's go! Em termos de caixa, design, está muito melhor que a antiga, muito melhor. Gosto bastante mesmo do design da caixa. Muito bonito aqui, muito bonito, muito bonito. E vocês já não têm nada mais para não, mas olhem aqui. Aqui vocês já conseguem ver como é que é os fones, basicamente. E isso, opa, dá sempre para lutar à caixa. Agora, para abrir, sem fazer bosta, eu tenho que descobrir. Ok, de lado. Ok, abri a caixinha. De lado. Assim. Direitinho, e depois penso que seria só puxar. Será? Ou então não. Não é puxar. Oi. Não, não, não. Não, porque ela está presa aqui em cima. E ou as caixas, algumas eu não gosto de estragar e esta eu não queria estragar. Pois, ela não passa porque tem isto aqui. E quero que é boas. Boas, cara. Agora sim. Prontos. A caixa não tem mais nada. A caixa vem aqui. Boa, é fixo. A raiz de C60. Z50, vocês aqui já veem o... Atenção que está em várias cores. Eu escolhi a laranja e branca, que eu acho que fica mesmo muito bonito. Pronto, caixa simples, nada de mais. Não vem com a fita cola, que as outras veem irritantes. Por isso, só aí já estou a adorar. É tudo de encaixe. Encaixe, a meu ver, é muito mais fácil de uma pessoa estar aqui a tirar. Vocês podem ver que eu estou a tirar isto com uma falsidade do caralho. Enquanto se fosse nas outras, já estava aí a destruir como a da Coca-Cola. Uma proteçãozinha a cair. Primeiro olhar nos fones. Top. Eu acho que eles são mesmo muito giros. Acho que são, talvez, os fones mais giros que os anos já lançam os produtos. E agora, para tirar isto desenca... Olha lá, a caixa desencaixa-se toda, Zé. Com cuidado, Zé. Deve ter aí livros, eu não sei o que é, que eu já sei. Ok, cuidado. Sinceramente, como eu vou usá-los, a caixa até nem preciso de... Fuz-o direitinho, a cara não. Eu vou usá-los, vai ficar aqui no nosso PC. Quando eu os vivo, que ele é o tipo, ok, vai ter que ser. Pronto, como é que eles trazem a acompanhar? Um papelzinho, um... QuickRapid, basicamente. QuickAid é tipo um Kia Rápido, basicamente, para vos usar. Este cabo aqui, não sei o que é, mas já vou verificar. Supostamente é uma extensão. Será? Ai, não, dá para meter o microfone com eles, ok. Bem, pronto, não traz mais nada. Aqui estão os fones. Em termos de design, quando eu dou 10 nisto, o design está lindíssimo, está tudo muito bem feito. Ficam todas as cores... Ok, eu tenho que sair aqui para vocês verem bem. Todas as cores ficam perfeitas aqui, pelo menos a meu ver. Ozone. Tem isto aqui, parece-se uma grelha. Estilo grelha, está mesmo muito fixe. Depois aqui passam para cinzento. Aqui em cima a dizer ozone, como sempre dizem. Aqui, laranja. Pronto, vocês veem. Não são dobráveis assim dos lados, ok. Se vocês não conseguem fazer isto, tipo, dobrar assim, estão a ver, não conseguem. Mas conseguem fazer... Não, não conseguem, é só isto. Basicamente. Outra coisa que eu ia dizer, este material parece-me ser muito bom, comparado ao antigo, que eu já tive um reche, exatamente. Tanto que aqui isto que segura é, digamos, ferro. Ok. Ou seja, é muito melhor, sem dúvida alguma. Em termos de material, eu acho que está muito bom mesmo. Não é plástico. Não é plástico. Está mesmo muito bom. Prontos. Agora, em termos de conforto. É isso que eu quero ver essencialmente. Porque isto vai para uma segundo PC, que é onde eu edito mais. E às vezes joga aqui a Cláudio, o Ruben, seja quem for. Epá, também também está confortável, não é? Por isso, vamos testar. E aí, eu gosto. Caga nisso. Top. Top. Tem isolamento de som. Não são gigantes, por isso não fica aqui a pareção retardado. Não são fones gigantes. Tem isolamento de som, que eu mal coloquei. Reparei nisso. E são como eu gosto. Porquê? Há muita gente que tem aqueles fones redondos. E os redondos começam a me doer um bocado nas orelhas. Estes não. São quadrados. E o que é que acontece? A vossa orelha encaixa aqui, nesta parte, perfeitamente. Pelo menos, a minha encaixa perfeitamente. Pronto. Seu cabo. Deixa-me ver se o cabo é relativamente grande. Isso também depende dos gostos. Eu normalmente gosto dos cabos grandes, que é para poder meter o fio por onde eu quiser. Não é muito grande. Ok. Não é assim muito grande, mas acho que seja o suficiente. Sim. É o suficiente. Não é gigante. Não. Mas depois tem este cabo aqui adaptador. Que bem... E que ainda é bem maior. E é isso que eu quero testar. Ah! Outra coisa muito importante. Este headset não liga para o USB. Ok? Liga diretamente à vossa placa de som. O que faz com que tenham uma melhor qualidade de vocês. E então vocês podem ligar este adaptador ao headset. E assim já ficam com um cabo... Deus me li, por amor de Deus. Já ficam com um cabo gigante. Aqui já não há problemas nenhãos. Basicamente vocês podem ligar só isto. Se quiserem. Só este aqui mais pequenininho. Ou então para o PC. Podem ligar este aqui. Que tem uma entrada de microfone. E uma entrada de áudio. Agora. Eu vou ver como é que posso fazer. Vamos testar o áudio. Deste microfone. Que vocês nem sequer tinham parado. Pois não? Pois o micro está aqui. Agora deixam-me lá ver se ele é muito ajustável ou não. Ok. O micro tende mesmo a ficar assim. O micro tende mesmo a ficar assim. Efeito micro assim. Ou seja. É bom também para vocês. Se forem youtubers. Porque não fica à frente da cara. Fica de lado. E possivelmente deve apanhar bem o som. Eu vou tentar agora configurar isto um pouco no meu computador. E ver se vos consigo fazer um teste. Bem pessoal. Neste momento. Vocês estão a ouvir com este microfone. Eu já estive a testar. Não o configurei no seu melhor. Digamos assim. Mas pronto. Eu vou ser super sincero. O microfone tem um pouquinho de ruído. Mas pode ser também da minha placa de som. No meu segundo PC. Mas mesmo assim. A qualidade está boa. Neste momento. Vocês estão a ouvir. E eu removi o ruído todo. Por isso. Vejam a qualidade do micro. Que eu penso que seja bastante boa. Considerando que ele não está. Até um pouco afastado da minha boca. Dá para ouvir bem. Ok. Por isso. Fica aqui então. O teste do microfone. Muita gente já andava a perguntar. Para eu fazer teste de microfone. Nos vídeos. Está aqui o teste deste microfone. Neste momento. Teste. 1, 2, 3. Com sons assim. Mais baixinhos. Vocês ouvem assim. Se eu falar mais alto. Não sei se isto distorce. Mas isto é o teste que eu faço. Do microfone. Ok. Digam aí. O que é que vocês acharam. Da qualidade de microfone. Deste Ozone Race. E vamos terminar. Esta review. Ok malta. Bem. Após o teste de microfone. Acho que vocês já ficaram mais satisfeitos. Digamos assim. Sim. Já sabe. É mega likezão. Por isso. O que é que eu ia dizer. Este cabo que eu liguei. Também é ajustável. Para tablets. E telemóveis. O que é mesmo muito bom. Em termos dos aspectos que eu mais dou valor. Qualidade. Parecem ser bastante bons. Não é aquele plástico de porcaria. Não. É bom. Vai ser resistente. Parece que quando vai. Eu tenho a certeza que este headset for ao chão. Não vai partir. Querem ver? Não. Mas tenho a certeza que não vai cair. Que não vai partir. São confortáveis. Extremamente confortáveis aqui em cima. E tem um das coisas que eu mais gosto nos headsets. É que. São leves. São leves. Eu compasso muito tempo. Às vezes. A editar e a fazer ceras. Ter um headset assim. Oh meu Deus. Sabe muito bem. Sabe muito bem. Ter um headset extremamente leve. Em termos de conforto. Nas áreas também são muito bem. Porque eles são almofadados aqui. Vocês podem ver que eles têm aqui estas almofadinhas. Digamos assim. São almofadados. São mesmo muito confortáveis. Em termos de design. Eu dou 10. Eles estão lindíssimos. Todas as cores. As greias. Fica muito fixe. E acho que. A Ozone fez aqui um trabalho excelente. Dá aqui um excelente headset. E que tenho a certeza que vai bombar em muitos vocês. Pessoal. Foi uma review simples. Já sabem como é que é. Parece-me ser um headset bem bacana. E uma boa opção para quem quer um headset. Digamos. Para jogar. Gravar. Estar com os amigos. Sem dúvida. É uma boa escolha. E vai ficar por muito tempo aqui no meu segundo headset. Sem dúvida alguma. Espero que vocês tenham gostado desta review. Se gostaram. Já sabem. Mega likezão. Qualquer dúvida. Dá aí os comentários. E eu respondo. Ok? Fiquem bem pessoal. Até logo. E... Pui!